Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Lulu e Seus Crochês Nossa aulinha de hoje é dessa camponesa, gente Olha só que gracinha que ficou Eu gostei bastante do resultado Eu espero que vocês gostem Ela é super fácil de fazer, é rápida Eu usei a saia dela aqui como inspiração do nosso pano de prato que já temos aí Então eu usei como inspiração e fiz a sainha dela aí, ó Aqui pessoal, que graça que ela fica Ó, a gente vai fazer ela nessa cor aqui, ó A gente vai gravar ela nessa cor Que é o verde água, tá bom? Ó, que gracinha que ficou Gente, não é difícil de fazer É super fácil, você faz várias delas aí Dá pra fazer várias delas no dia Eu faço várias delas no dia se eu sentar pra fazer Eu faço porque ela é rápida, sabe? Não é demorada Então depende aí do tempo que você tiver Da velocidade que você faz o crochê Aí você consegue Olha só Porque eu achei ela super fácil E fácil e não é assim, rápida, né? Não é demorado Gente, eu não gravei aula do bico do aqui, ó Do barradinho Porque é a mesma da sainha Você fazendo a sainha Você vai conseguir fazer o barradinho também Porque é a mesma coisa A única coisa que você tem que deixar É sempre aqui, ó, o ímpar, tá? Tanto aqui, quanto aqui, tá? Tem que ser ímpar Porque senão não vai dar certo, tá bom? Então, pessoal Eu convido a você que ainda não é inscrito Que se inscreva Venha fazer parte aqui do nosso canal Compartilhe com mais pessoas Que você sabe que gosta de crochê Ó, pra que o canal cresça cada dia mais e mais Tá bom, irmão? Muito obrigada a cada um de vocês Que estão chegando Os que já estão Gratidão aí Pela ajuda, né? Tudo, tá? E aí também vocês podem me seguir lá no Instagram Que é Lului Seus Crochê O meu nome do canal Tá bom? Então, que a graça do Senhor esteja com todos Bora lá pra nossa lista de materiais Pessoal Pra nossa aulinha de hoje Nós vamos estar utilizando A linha de prolipropileno Da Têxtil Piratininga, tá? Eu tô gostando bastante de trabalhar com esse material Se você ainda não trabalhou com linha de prolipropileno Tente, compre uma e faça o teste aí pra ver se você consegue Eu achei que eu nunca ia conseguir, viu? Trabalhar com linha de prolipropileno Porque quem me acompanha aí no canal sabe Que eu trabalhava com barbante E eu mudei do barbante pra linha de prolipropileno Então, eu digo a você Eu consegui, você também é capaz de conseguir, viu? Então, essa daqui é a grossa, a branca, né? Grossa Da Têxtil, né? E essa aqui é o verde água Também trabalho só com a linha grossa, tá? Nunca trabalhei com a linha fina Tem gente que pergunta se é grossa ou fina Eu sempre falo que é da grossa Porque eu nunca trabalhei Então, a gente vai usar essas duas cores Vai usar um lacinho desse E esse aqui Mas você usa aí o que você tiver Pra enfeitar aí o seu trabalho Um isqueiro Agulha, eu uso sempre aqui, ó 1,75, né? É a que eu costumo usar A tesoura pros nossos arremates E também um pano de prato Da sua preferência Eu usei esse aqui E ele não tem desenho, né? Porque a gente vai botar aqui a boneca em cima Então, ele é liso E o bico aqui também Como eu já expliquei Eu não vou ensinar, né? Porque o barradinho aqui Porque é o mesmo barradinho da saia da boneca Então, você vai conseguir fazer Quando você fizer a boneca Você vai fazer aqui o barradinho Que é uma quantidade de ímpar Sempre tem que fazer o caseado e ímpar Então, você vai contando pra dar ímpar Não pode ser parro, ok? Então, essa é a nossa lista de material de hoje Bora lá pra nossa videoaula? Pessoal, a gente vai começar Pela linha, ó, a linha verde A gente vai tá começando aqui Com o verde água A gente vai dar aqui A nossa correntinha inicial E agora a gente vai contar Eu gosto de dar minha laçada assim, pessoal Acho mais fácil Do que esse negócio de ficar dando laçada na agulha Pra mim, mais fácil é assim Mas você faz aí como você tá acostumado, tá bom? Então, agora eu vou trabalhar aqui Doze correntes Doze, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze Doze correntes Eu marco aqui, ó Vou fazer mais uma, duas, três correntinhas Agora eu venho onde eu marquei, ó Que agora eu contando é na quarta corrente Aqui eu vou fazer um ponto alto Ó, ficando Ficando dessa forma aqui Aqui, pessoal Então, a gente já tem aqui, ó Dois pontos, certo? Agora eu venho aqui E vou fazer, ó Mais Então, aqui eu fiz dois pontos Correto? Agora eu venho aqui por baixo da correntinha Ó, eu faço meu primeiro ponto Ó Meu primeiro ponto alto Volto aqui por baixo da correntinha E faço meu segundo ponto alto Volto aqui, ó Por baixo da correntinha O meu terceiro ponto alto Tá? Então, aqui a gente já tem cinco pontos Correto? Eu vou fazer seis Solto, prender o fio aqui Meu sexto ponto Então, pessoal Contando aqui Eu vou fazer Ó Vinte e três pontos Dessa forma aqui Eu já tenho dois Né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu vou fazer vinte e três Quando eu for fazer O número vinte e quatro Aí eu volto com vocês, ok? É só pegar por aqui, ó Vai pegando por aqui Assim, ó Segurando E fazendo o ponto alto de vocês Até você ficar Com vinte e três pontos Contando o total, tá? Aí eu vou fazer o meu E já volto Então, pessoal Fiz vinte e três Agora eu vou fazer o vinte e quatro Aqui, ó Nessa primeira Que aquela que a gente Deu a laçada Não conta Então, eu faço aqui Na primeira corrente Vinte e quatro pontos Correto? Então, aqui eu completei Vinte e quatro pontos Vou subir três correntes Uma, duas, três Ó, ficando assim Ó, depois você ajeita Que vai ficar certinho Essa linha, às vezes Ela fica assim Um pouco torcida A gente tem que tá Acertando ela sempre Aí eu fiz as três correntes Agora eu vou trabalhar Ponto alto sobre ponto alto Então, eu vou ficar Com uma quantia novamente De vinte e quatro Pontos altos novamente, tá? Ó Essa repetição Agora que você vai fazer Ponto alto em cima De ponto alto Até você completar Os vinte e quatro Ponto alto Então, você faz O de vocês aí Eu vou fazer o meu aqui E eu já volto Aqui, pessoal Aqui tem o último Que é as correntinhas, tá? Então, você precisa Colocar um aqui Pra ficar com vinte e quatro Correto? Então, aqui, ó Agora a gente vai fazer Uma Duas Três Três Quatro correntes Três é a altura De um ponto Alto e mais uma Pra ficar com O espaço Então, agora a gente vai Fazer aqui, ó Um ponto alto Uma corrente E um E um ponto alto, ó Uma corrente E um ponto alto no próximo E assim Você vai fazer Aqui, ó Uma corrente Um ponto alto Uma corrente Um ponto alto Correto? Ó Aqui, pessoal Completei a carreira Agora eu venho aqui, ó No primeiro ponto Eu vou fazer aqui, ó Vou fazer um ponto baixíssimo Logo aqui no primeiro ponto Ó Ponto baixíssimo Venho no próximo Eu vou fazer um ponto baixíssimo Ó No próximo Um ponto baixíssimo Já três, né? No próximo Um Um ponto baixíssimo Que escapou aqui Ó Um ponto baixíssimo No próximo Um ponto baixíssimo A gente vai fazer Até chegar no sétimo ponto, ó Um, dois, três e quatro E cinco Seis Sétimo Aqui é o sétimo ponto Vou fazer um ponto baixíssimo No oitavo também Pronto Então, eu deixei aqui pra trás Sete pontos Um, dois, três, quatro Cinco Seis Sete pontos Vou subir três correntes E agora, pessoal A gente vai dividir aqui certinho Porque a gente vai ficar com quinze pontos Eu tenho aqui A minha peça Piloto, ó Eu fiz primeiro a peça piloto E agora eu tô fazendo aqui com vocês Tá vendo? Então, aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Eu vou fazer Dessa forma aqui Vou fazer aqui no primeiro ponto Eu vou fazer Ó Aqui nesse espaço aqui, ó Tá aqui Pra gente ficar com quinze, tá vendo? Ó Aqui, ó Então, eu fiz aqui Ó Eu fiz aqui o primeiro Gente, desconsidere o barulho aí Então, aqui eu já tenho um Correto Um ponto Então, eu vou precisar de quinze Eu venho aqui nesse próximo ponto Eu vou fazer um ponto alto, ó Venho no próximo ponto Faço um ponto alto Venho no espaço Um ponto alto Três, correto? Em cima do ponto Um ponto alto, ó Em cima do Ó Tô vendo aqui, tá vendo? Então, aqui eu fiz um ponto alto no espaço Agora, pessoal Vou fazer aqui, ó Ó Eu fiz esse Fiz esse ponto Fiz um aqui no espaço Um aqui em cima E vou fazer dois em cima Ó Já fiz o primeiro Vou fazer o segundo em cima do ponto Porque a gente precisa ficar com quinze pontos Pra dar certo aqui o nosso trabalho E a gente tem que fazer ainda mais adaptações Porque eu quero ele com seis leques Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Então, aqui eu fiz já dois Agora, eu venho aqui no espaço E faço um ponto alto, ó Em cima do ponto Um ponto alto Tá vendo? Tô aqui vendo certinho aqui Tá vendo? Então, aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco Sete Tenho sete pontos Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Eu venho aqui novamente em cima do espaço, ó E vou fazer um ponto alto Ó, em cima do ponto alto, tá? Em cima do espaço Em cima do ponto alto Eu faço mais um Que agora eu tenho oito Tá vendo? Ó Aqui, ó Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete E o oitavo ponto Agora, no meio, ó Aqui no meio, eu vou fazer um ponto E eu venho nos dois primeiros pontos aqui Vou fazer um ponto em cima do outro, ó E o outro no terceiro aqui Tá vendo? Vou fazer um agora no espaço Ó, vou fazer um agora no espaço Agora, eu vou trabalhar, ó Esse aqui em cima Esse aqui em cima Tá? Tô mostrando aqui pra vocês Pra vocês verem direitinho Porque a gente vai ficar com 15 pontos Então, vem aqui em cima novamente Eu vou fazer um ponto, ó Ó, tô mostrando aqui pra vocês, ó Ó Eu fiz um aqui no espaço, correto? Ó, um aqui Aí fiz um, dois, três Agora, eu vou fazer um no espaço Ó, que agora eu já tenho, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Doze Treze Ó Porque a gente vai precisar ficar também com sete pontos do outro lado, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Correto? Então, a gente vem até aqui Eu, ó Então, a gente vai vir até aqui Eu vou fazer um ponto em cima do ponto E vou fazer um bem aqui no espaço Ó Pra eu poder ficar com sete pontos pra trás, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Que não posso ficar com menos Porque senão, eu ainda vou ter que fazer mais adaptações, ó Então, aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês No primeiro ponto, eu fiz aqui as três correntinhas Vim, pulei o espaço Vim em cima do ponto, botei um ponto alto Vim no espaço, fiz um ponto alto Em cima do ponto, um ponto alto No próximo ponto, em cima do ponto, um ponto alto No espaço, um ponto alto Fiz dois pontos altos, ó Um em cima desse, outro em cima desse No espaço, um ponto alto Em cima do ponto, um ponto alto Em cima do ponto, um ponto alto Em cima do ponto, um ponto alto No espaço, um ponto alto Em cima do ponto e um ponto alto, viu? Que a gente precisa ficar com a mesma quantidade de um lado e do outro Sete de um lado e sete do outro Pra eu poder ficar com seis leques que ainda vou ter que fazer umas adaptações aqui, porque senão não daria certo, tá? Então, é isso aqui, ó, tô mostrando aqui pra vocês. Aqui, pessoal, agora eu vou subir uma, duas, três correntes. E vou fazer ponto alto em cima de ponto alto pra gente ficar com 15 pontos, tá? Ó, vou trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. Eu espero que você esteja entendendo. Qualquer dúvida é só perguntar, ó. E eu vou revoltando aqui, tá? Trabalhando os pontos em cima de ponto alto, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Vou tirar a minha agora daqui, que eu já mostrei pra vocês. Ó, e vou fazendo aqui a repetição de ponto alto em cima de ponto alto até chegar lá no final. Aqui, já finalizei aqui, eu vou subir uma, duas, três, quatro correntes. Eu venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. E assim, a gente vai fazer essa repetição, dividindo aqui com uma correntinha, ó. Tá bom? Então, eu vou fazer o meu e eu já volto com vocês. Escapou aqui. Essa será a nossa repetição agora dessa carreira, tá? Uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Já volto. Aqui, pessoal. Cheguei aqui ao final. Eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Agora, eu vou pular esse ponto. Eu venho no próximo ponto aqui, ó. Puro o primeiro, venho no segundo. Vou fazer duas correntes. Eu vou pular esse aqui que eu fiz e venho aqui novamente, ó. Nesse aqui. No segundo, ó. Venho aqui no segundo ponto. Passo aqui. Vou fazer aqui um ponto baixo, ó. Se você quiser, também faz um ponto baixíssimo, ó. Vai ficar bem... Agora, aqui ficou um, dois, três pontos. Agora, eu vou virar meu trabalho aqui, ó. Virei, laçada na agulha. E vou fazer aqui, ó, quinze pontos. Contando com as duas correntinhas, já conto como dezesseis, ó. Essa aqui. Essas duas aqui. Então, vamos aqui fazer quinze pontos, tá? Ó. Contei três, quatro e cinco. E vamos fazer quinze com as daqui dezesseis. Então, ao total, dezesseis pontos altos, tá? Vou fazer o meu e volto com vocês. Então, pessoal. Cheguei aqui. Eu vou fazer o meu último ponto em cima desse ponto aqui, ó. Tá vendo? Agora, eu vou fazer duas correntes e venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Duas correntes, venho no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes, no próximo ponto, faço também um ponto alto, ó. Duas correntes, no próximo, um ponto alto. E assim, eu vou fazer até chegar ali ao final. Quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Aqui, pessoal. Cheguei aqui, ó. Fiz até o penúltimo. Aqui, eu vou fazer, ó. Eu vou fazer aqui. Vou desmanchar aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou fazer aqui cinco correntes, certo? Então, eu vou fazer aqui a primeira. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho bem aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo. Ó. Em cima daqui. Agora, eu vou fazer dez correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Aqui, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, que vocês lembram que nós trabalhamos os pontos baixíssimos. Então, eu vou pular um ponto aqui, venho no próximo ponto baixíssimo aqui, ó. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Se você quiser, você faz um ponto baixíssimo também. Vou fazer duas correntes, eu vou pular um e venho no próximo. A gente tem que sobrar aqui, ó. Um, dois e três, igual do outro lado. Então, eu venho nesse aqui, ó. Nesse outro ponto aqui. E vou fazer um ponto baixo, ó. Agora, eu vou virar. A gente vai voltar trabalhando aqui, ó. Vou virar. E vou fazer aqui, novamente, os meus pontos altos. Igual eu fiz do outro bracinho, ó. Igual eu fiz do outro bracinho, tá vendo? Ó. Então, eu venho aqui fazendo já com as correntinhas. Eu já tenho dois e três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vou fazer aqui dezesseis e volto com vocês. Bom, pessoal. Fiz aqui dezesseis. Então, o dezessete, a gente vai vir aqui, ó. Na terceira corrente. E vai fechar aqui pra ficar com dezessete pontos. Correto? Então, nós já temos aqui os dois bracinhos, ó. Agora, a gente vai subir aqui, ó. Uma, duas, três correntes. Essas três correntes é equivalente a um ponto alto, que eu sempre vou fazer um ponto alto aqui, antes de começar o leque. Deixa eu mostrar pra vocês aonde nós estamos. Nós estamos nessa carreira aqui, agora, ó. Tá vendo? Onde nós vamos começar a fazer o leque, ó. Então, aqui, eu venho aqui dentro e vou fazer, ó. Venho nesse primeiro espaço. Aqui, eu vou fazer, ó. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Ó, dois pontos altos aqui dentro. Tá vendo? Sem, ó. Eu não vou fazer com corrente. Vou fazer sem correntinha nenhuma. Eu venho pro próximo espaço, eu vou fazer um ponto alto. No próximo espaço, um ponto alto. E a gente vai trabalhar assim, pessoal, porque a gente precisa de seis leques. Pra dar seis leques, eu tive que fazer dessa forma aqui, tá vendo? Ó. Depois, a gente vai fazer os pontos relevo na próxima carreira. E não vai ficar parecendo que a gente fez dois pontos altos aqui. Que a gente vai pegar um e o outro vai ficar como se não existisse, tá? Então, eu fiz aqui, ó. Dois pontos altos. No próximo, eu vou fazer o leque, ó. O leque é dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Ó. Então, eu tive que fazer essa adaptação. Porque se eu fosse fazer aqui menos ponto, ó. Ela ia ficar aqui com o corpinho muito fininho. Por isso que eu precisei fazer essa adaptação. Agora, eu venho aqui, ó. Eu vou fazer aqui. Nesse próximo espaço, eu vou fazer um ponto alto. Depois, eu vou explicar direitinho pra vocês. E no próximo, também, um ponto alto. Certo? Ah, aqui. Agora, a gente vai fazer, ó. O leque. No próximo espaço, a gente vai fazer o leque. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Ó. Então, aqui, nós já temos três leques. Ó. Um, dois e três. Agora, a gente vem aqui, novamente, e vai fazer aqui, ó. Mais dois pontos altos. Dois pontos altos aqui, e dois pontos altos aqui. No próximo, vamos fazer o leque, ó. Dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Ó. Pra gente ficar, ó. Já temos aqui quatro leques. Correto? Agora, a gente vem, tá vendo? Esse aqui, a gente vai fazer apenas um. Agora, eu vou fazer um e um. Então, no próximo, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, o leque. Dois pontos altos. Ó. Aqui, ó. No próximo espaço, ó. Um ponto alto. E no próximo, o leque. Porque, senão, não ia dar certo. Mas, eu vou explicar agora certinho pra vocês, ó. Duas correntes e dois pontos altos. E eu vou trabalhar um ponto alto bem aqui em cima, ó. Desse ponto, tá? Porque a gente começa com um ponto alto e finaliza com um ponto alto. Agora, eu vou explicar certinho pra não haver dúvida, ó. Tá vendo? Então, aqui, como que nós trabalhamos. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu cheguei aqui, eu fiz meu primeiro ponto alto. Nesse, em cima desse ponto alto, eu subi aqui as três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Fiz, dentro do espaço, eu fiz dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. E no próximo espaço, fiz um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, o leque. No próximo espaço, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, o leque. Nesse próximo, um ponto alto. Nesse, um ponto alto. Um leque, um ponto alto, um leque e um ponto alto. Um leque e o último ponto alto aqui. Certo? Agora, a gente vai subir aqui. Eu vou subir três correntes, que equivale a um ponto alto e vou virar. Ó. E agora, a gente vai trabalhar leque dentro de leque. Ó. Leque dentro de leque. E são duas correntes. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, ó. Certo? Ó. Ficando assim. Tá vendo? Agora, você vai pegar o ponto em relevo. Esse aqui é o nosso lado do avesso, ó. Então, agora, você vai pegar o ponto em relevo. Você vai pegar o primeiro ponto e vai fazer um ponto alto em relevo. Vai vindo dentro do leque e vai repetir o leque, ó. Essa agora é a nossa repetição. Um, duas correntes. Venho aqui e faço mais dois pontos altos. Venho no próximo ponto, faço, ó. Pego aqui por trás e faço o nosso relevo, ó. Venho dentro do leque e faço o leque. Tá vendo? Ó. Duas correntes e dois pontos altos. Venho aqui, ó. Faço. Nesse primeiro, aqui nós tem, a gente tem dois pontos. Então, nós vamos trabalhar no primeiro e esquece o segundo. Passa pra dentro do leque e faz o leque. Tá? Ó. Duas correntes, ó. Dois pontos altos. Venho no próximo ponto, venho no primeiro, viu? Ó. E faço o meu relevo. O outro já esquece que ele existe, ó. Ele não vai dar diferença nenhuma no trabalho, ó. Faço dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos novamente, ó. Dois pontos altos. Venho aqui, novamente, no próximo ponto, faço essa repetição. Venho dentro do leque e repito o leque. Ó. Duas correntes e dois pontos altos. Finalizei aqui. Venho em cima do ponto alto e faço um ponto alto aqui, ó. Venho em cima aqui, faço um ponto alto, certo? Então, nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis leques. Do jeito que eu queria que ficasse, ó. Seis leques, um, dois, três, quatro, cinco pontos em relevo, tá? Agora, a gente vai subir as três correntes, que equivale a um ponto alto. Vamos virar o trabalho e vamos trabalhar leque dentro de leque. Agora, vai ficar bem fácil, ó. Se você tiver alguma dúvida, você volta o vídeo. Tem como você botar ele bem devagar também. Você pode tanto acelerar como diminuir a velocidade do vídeo, tá? Ó. Então, venho aqui, ó. Laçada na agulha. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Pra poder ficar em relevo o nosso ponto. Ó. Venho aqui e faço... De novo o nosso leque. Que são de dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos novamente. Ó. Venho aqui, laçada na agulha. Pego aqui, eu boto a agulha de trás, ó. Pra frente. Pego o ponto. Pra você que já fez aí a nossa... Nosso barrado de pano de prato. Isso aqui vai ser facinho. Porque eu me inspirei nele, tá? Pra fazer essa camponesa pra vocês, ó. Então, isso aqui vocês vão tirar de letra. Ó. E assim, você vai fazer até chegar no final. E você vai fazer essa repetição por três vezes. Por três carreiras. Eu já tô aqui, ó. Uma, duas, três. Certo? Então, essa daqui... Três, quatro vezes. Porque, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Como eu tenho aqui, eu gosto de mostrar. Uma, duas, três. Três carreiras. Vou mostrar aqui direitinho. Uma, duas, três carreiras. São com dois pontos, tá? Três carreiras. Com dois pontos. A próxima a gente vai fazer com três pontos. Então, a gente tá fazendo essa daqui, que é a terceira carreira. Que é com dois pontos, ó. Tá? Duas correntes. Dois pontos altos. Escapou aqui. E você também pode usar a linha que você tiver acostumado. Ah, tá utilizando. Ó. Vem, eu pego o ponto em relevo. Venho no próximo e repito aqui o nosso leque. Ó. Aqui, ó. Duas correntes. Dois pontos altos. Venho aqui, ó. Faço aqui novamente. Ó. Venho aqui no próximo. Faço o meu leque. Ó. Repito aqui o leque. Duas correntes. E o leque, ó. Ó. Venho no próximo ponto aqui em cima. E faço meu ponto alto. Eu sempre vou finalizar e começar também com um ponto alto, ó. Então, aqui nós já temos três carreiras. Agora, eu vou fazer, ó. Três correntes. Viro. E agora, eu vou fazer com três pontos altos aqui dentro. Tá? Agora, essa carreira será com três pontos. E a mesma repetição. Só a quantidade de pontos aqui dentro. Que são três agora. Tá bom? Então, eu vou fazer a minha. Ó. Até chegar ali no final. Quando eu chegar no final, eu volto com vocês, ó. Tá vendo? Agora, eu venho aqui. Eu venho aqui. Pego o ponto. Ó. Faço três pontos. Novamente, três e assim eu vou fazer até chegar o final, tá bom? Fazer o meu e já volto. Ó. Cheguei aqui ao final. Fiz as três correntes. Venho novamente pra dentro do leque. E vou trabalhar essa carreira aqui também com três pontos altos. Ó. Três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos novamente. Ó. Então, essa também... Ixi, desculpa, gente. Ó. Essa também é da mesma forma. Da mesma... Igualzinha que nós acabamos de fazer. Ó. Desculpa aí o barulho. Viu? E assim eu vou fazer até chegar no final, porque essas duas carreiras são iguaizinhas. Aqui, pessoal. Como que tá ficando nossa camponesa? Olha. Agora, a gente vai fazer os aumentos, tá? Agora, a gente vai pegar, pular o primeiro e vem no segundo e vai fazer um ponto alto. No próximo, também, um ponto alto. E dois pontos altos aqui. Eu vou colocar só dois, tá? Dois pontos altos aqui. Então, agora, a gente vai ficar com quatro pontos. Vou fazer duas correntes. E repetir. Dois pontos altos aqui dentro. Ó. Um ponto alto no próximo. E um no próximo. O primeiro e o último não vamos trabalhar. Vem aqui e faço um. Ó. Se você achar melhor, também, pode fazer uma correntinha de separação, ó. Se você achar que deve fazer. Mas, conforme ele for ali, conforme a gente for aumentando, uma correntinha de separação. Então, conforme a gente for aumentando, se a gente ficar fazendo essa correntinha de separação aqui, ó. Ele vai, tipo, que ficar muito embabadado. Tá? Ó. Então, conforme... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Conforme ele vai aqui crescendo, esse leque, ó. Se a gente ficar fazendo correntinha de separação, ele vai ficar aí muito embabadado. Tá vendo? Então, acho melhor a gente não colocar essa correntinha de separação. Mas, eu só fiz aqui pra mostrar pra vocês, tá? Aí, você vê aí, conforme for o seu ponto. Você decide se você coloca ou não uma correntinha de separação antes do ponto relevo. Ó. Já vem aqui direto e vai fazer, novamente, os dois pontos altos. Um em cima de cada ponto. E dois pontos altos aqui dentro. Tá? Que ele, agora, a tendência dele é ficar cada hora mais lá. Cada vez mais largo. Cada carreira mais largo. Tá vendo? Então, você vê aí se há necessidade de você botar uma correntinha de separação. Tá? Ó. Adapte aí, conforme o seu ponto. Então, agora, pessoal, essa vai ser a nossa repetição. Ó. Não, não tem correntinha. Tá vendo? Ó. Então, essa agora vai ser a nossa repetição. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Olha aqui. Eu fui fazendo essa repetição. Sempre deixando de fazer o primeiro e o último. Então, o total aqui, vou contar quantas carreiras eu fiz. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze carreiras. Trabalhei dessa forma por quinze carreiras. Você vê se o seu tá bom assim, tá? Esse tamanho. Se você quiser maior, a saia maior, você aumente aqui a quantidade de carreiras, tá? Eu vou trabalhar essa quantidade. E aí, eu volto com vocês pra gente... Você já pode arrematar a sua linha. Se você quiser botar uma outra cor embaixo. Se quiser deixar de uma cor só, eu vou fazer essa quantidade e volto com vocês pra gente dar continuação, ok? Então, vou fazer as minhas quinze carreiras aqui e já volto com vocês. Aqui, pessoal, voltei com vocês, certo? Eu fiz quatorze carreiras. Falei que ia fazer quinze carreiras e ia cortar a minha linha. Mas, porém, eu vou fazer aqui, ó. Lembra? Nessa carreira aqui, eu não vou pular ponto nenhum. Vou ficar... Fazer um ponto em cima de cada ponto. Essa é a única diferença, tá? Porque eu vou fazer um ponto em cima de cada ponto alto sem pular nenhum. Porque as carreiras, a gente vinha pulando. E a última carreira aqui, eu não vou pular. Então, é só isso aqui de diferente que a gente vai tá fazendo, tá? Mas, também, se você quiser fazer pulando, não vai ter problema nenhum, tá? É só você vir aqui, ó. Mas, aqui, o que que acontece? A gente vai fazer um ponto em cima de cada ponto. Ó. E, também, em cima do ponto alto relevo, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu não vou fazer esse ponto em relevo, tá? Ó. Então, eu falei aqui que eu ia fazer 15 carreiras e voltaria. Não. Eu fiz 14 e voltei. Ó. Aqui, eu vou fazer uma corrente e colocar mais dois pontos altos aqui, ó. Tá? Então, a diferença é que eu não vou pular nenhum ponto. Ó. Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Ó. Repetindo aqui os pontos altos, ó. Até chegar no ponto relevo. Ó. Na hora que eu chegar no ponto relevo, eu coloco um ponto alto em cima dele, tá? Ó. Ponto alto e ponto alto aqui em cima, tá? Ó. Então, você vai fazer essa carreira todinha só de ponto alto sem fazer o ponto alto relevo pra completar as 15 carreiras. Ok? Ó. Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Aqui, pessoal, finalizei. Fiz 15 carreiras, mas aí você faz a quantidade que você desejar, tá? O tamanho do vestido vai depender do tamanho. A quantidade de carreira vai depender do tamanho que você quer o seu vestidinho, tá? Então, aqui eu fiz 15 carreiras, pra mim tá bom. Vou vir agora com a minha linha branca. Com a linha branca, eu vou botar bem aqui, ó. No primeiro ponto, eu vou prender aqui, ó. E aqui eu vou subir três correntes. Uma, duas, três. E mais duas pra dar o espaço. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto, ó. Um ponto alto aqui, tá vendo? Ó. Eu fiquei aqui com um ponto V. Agora, eu vou contar aqui uma quantidade de pontos pra pular. Ó. Então, eu fiz aqui no primeiro, certo? Eu vou pular um, dois, três. No quarto ponto, eu venho aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Um, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu venho aqui e faço um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto aqui no mesmo lugar, ó. Venho aqui, vou pular um, dois, três, quatro. No quinto ponto, faço novamente a mesma coisa. Faço duas correntes, venho no mesmo lugar e faço um ponto alto. Ficando assim com os pontos V, ó. Ó, venho aqui dentro e vou fazer um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Ó, e assim eu vou pulando aqui, ó. Um, dois, três. Quatro pontos. Um, dois, três. Vem aqui, faço a mesma repetição. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Ó. Aqui eu venho, um, dois, três. Aqui eu venho aqui no quarto ponto. Ó. Ó. Então, a gente vai trabalhando dessa forma e você vai adaptando aí, ó. Ó. Tá vendo? Então, eu vou ficar com um, dois, três. Aqui eu já tenho dois. Vou fazer mais um aqui, ó. Vou pular um, dois, três. Aqui no quarto ponto, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto. Então, agora eu já tenho três. Aqui em cima, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Ó. E assim você vai fazendo, tá vendo? Então, eu fiquei com um, dois, três. E aqui. Um, dois, três. E um ponto aqui. Agora, você vai fazer da mesma forma aqui. Um, dois, três. No quarto ponto, você vai fazer um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto. Um, dois, três. No quarto ponto. Aqui, ó. Duas correntes e um ponto alto. Vem aqui novamente. Um, dois, três. Pode botar aqui no terceiro ponto esse, tá? Ó. Duas correntes e um ponto alto. E agora, você vem no meio e faz um ponto alto. Então, eu quero o quê? Ficar com três lequinhos aqui nesse espaço, ó. Vai ficar todos iguais, ó. Três lequinhos. Então, por isso que eu dividi dessa forma. Duas correntes. Vem aqui e faço novamente. Então, você vai fazer essa repetição por toda a carreira. Porém, você vai contar aqui essa quantidade de V. Você vai precisar ficar com uma quantidade ímpar, tá? Pra poder dar certinho o seu trabalho. Você precisa ter uma quantidade ímpar de V, tá? Então, conte e bote ele pra ficar com ímpar. Não com pá. Se ficar com pá, vai dar errado. Então, você vai fazer pra ficar com uma quantidade de ímpar, ok? Então, eu vou fazer o meu aqui. Volto com vocês. Vou ver quantas vezes eu fiquei. O importante é você ficar com ímpar. Você vai contando. E nem que você tenha que fazer uma adaptação pra poder acrescentar mais um, né? E o importante é ficar com ímpar, tá bom? Eu vou fazer o meu e volto com vocês. Pessoal, finalizei aqui a minha carreira. Eu fiquei com 47. Então, quer dizer, eu fiquei com ímpar, tá? É o que precisamos ter. É uma quantidade de ímpar, tá? Não pode ser par. Como eu já expliquei aqui pra vocês. Se for par, vai dar problema, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui. Vai virar o trabalho. Aqui, nós vamos trabalhar um ponto baixo. Correto? Agora, aqui, a gente vai fazer, ó. Sete pontos altos, tá? Três. Quatro. Então, gente, agora que tem três, desculpa. Quatro. Tô contando errado. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Sete pontos altos. Ó. Venho aqui, um ponto baixo. Venho no próximo e faço sete pontos altos. Então, a gente vai fazer dessa forma até chegar no final. O final, precisamos finalizar com um ponto baixo. Por isso que nós temos que fazer uma quantidade de ímpar, tá bom? Tem que ser ímpar. Porque um, a gente vai trabalhar um ponto baixo, o outro ponto alto, um ponto baixo, ponto alto. E assim, a gente vai fazer até o final da nossa carreira, ok? Então, eu vou fazer o meu aqui. É super fácil. É só você fazer essa repetição aqui, ó. De sete pontos. Ó. Sete. Vem aqui dentro do ponto V, faz um ponto baixo. Vem no próximo, faz sete pontos. E assim por diante, até você finalizar a carreira. Vou finalizar a minha e volto com vocês. Bom, pessoal, eu fiz toda a minha carreira aqui, ó. Ficando assim. O último aqui, eu fiz o ponto baixo. Agora, a gente vai fazer três correntes, quatro, cinco, seis. Só esse aqui que eu vou fazer dessa forma. Eu vou virar o trabalho, tá? E vou vir aqui, ó, pra fazer... Pra fazer o meu picô, ó. Tá? Então, eu vou fazer um picô nesse primeiro. Tá? Agora, eu vou pular esse ponto. Eu venho aqui e vou fazer, ó. Um ponto alto, ó. Duas correntes. Eu venho aqui no meio. Não vou colocar em cima, não. Vou vir aqui no meio. Venho no próximo, faço. Dois, três, ó. Certo? Ó. Vem aqui no próximo. Venho aqui no próximo. Deixa eu ver aqui como... Certo. Certinho aqui. Bom, pessoal, eu finalizei a carreira, ó. Fiz toda a minha carreira. Então, agora eu virei. Vou virar aqui, porque agora eu vou trabalhar do lado direito. Correto? Então, eu fiz aqui três correntes. Eu vou pular um, dois. No terceiro ponto, eu vou botar aqui, ó. Um ponto, ó. Ó. Vou fazer... Três correntes. Venho aqui e faço um ponto alto. Venho aqui e faço um ponto alto, ó. Três correntes e um ponto alto. Venho aqui e faço três correntes. Um ponto alto, três correntes. Ó. É assim que eu vou fazer o meu picô. Bom, pessoal. Eu finalizei aqui a minha carreira. Agora eu vou virar, que a gente vai trabalhar do lado direito. A gente tava do lado avesso. Vamos virar. Fiz três correntinhas. Vou virar. Eu venho aqui, ó. Nesse ponto. Vou fazer... Eu pulei o primeiro ponto, tá? Ó. Pulei o primeiro e vim no segundo. Vou fazer um ponto alto, três correntes. Vou vir aqui no meio e vou fazer, ó. Um picô. Não vou fazer aquele picôzinho que a gente faz em cima ali. Vou fazer esse picô aqui. Vou fazer um ponto alto, três correntes. Minha linha tá um pouco torcida aqui. E venho aqui, ó. E faço, ó. Meu ponto baixo. Venho aqui. Pessoal, não sei trabalhar com barbante com o dedo desse jeito. Vou trabalhar com a linha com o dedo assim. Um ponto alto, três correntes. Ó. Venho aqui. Venho aqui nesse próximo e faço assim. Eu vou fazer quatro pontinhos aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Ó. Três correntes. Venho aqui dentro e faço um ponto baixo. Agora. Então, eu deixei de fazer. Vou mostrar aqui pra vocês direitinho. Então, eu pulei aqui, ó. Vim três correntinhas. Pulei o primeiro e vim no segundo. Aí, fiz um, dois, três e quatro. Então, aqui, pessoal, ó. Tem dois pontos que eu não trabalhei. Eu vou laçar a agulha. Eu venho aqui. Vou pular aqui o primeiro. Venho aqui no segundo. E começo fazendo tudo novamente, ó. Vou fazer assim, porque senão ia ficar tudo embabadado. Tudo, o picô ia ficar assim, tudo junto um do outro. Ficou muito feio. Então, eu tô fazendo assim. Fazendo apenas quatro pontos altos. Aí, ele ficou bem esticadinho. Eu gostei. Eu gostei mais. Ó. Aí, mas se você achar que deve fazer mais, aí, fique à vontade, viu? O meu, pra mim, ficou melhor assim. Ó. Ó. Eu venho aqui e faço. Então, aqui eu pulei o primeiro ponto. Fiz no segundo. Aqui, fico dois sem trabalhar. Ó. Ó. Três correntinhas. E venho aqui. Já pulo aqui o primeiro. Venho no segundo. E eu vou fazer essa repetição até chegar ao final, ó. Vai ficando assim, tá vendo? Três correntinhas. Ó. Ó. Agora, eu vou fazer aqui. Um ponto alto novamente. Ó. É só essa repetição, ó. Um ponto alto, três correntinhas. Eu venho aqui e faço um ponto baixo. Ó. Um ponto alto. Três correntinhas. Um ponto baixo aqui. Um ponto alto. Três correntinhas. E um ponto baixo. Correto? E daqui, eu já venho pra cá, ó. Novamente, ó. E assim, eu vou fazer. Toda a carreira, ó. Como é que vai ficar o meu? Ficou melhor, porque fica assim, esticadinho, ó. Não ficou embabadando. Então, você vê aí como fica melhor pra você. Eu vou fazer essa repetição todinha. E aí, sim, eu vou poder cortar a minha linha, porque vai tá pronto o meu trabalho. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer aqui. Tudo, mesma coisa, eu vou fazer aqui. Aí, eu posso vir até... Como eu vou deixar dois sem fazer, eu faço um ponto alto. Faço aqui um ponto alto e arremato o meu filho. Tá bom? Quando você chegar aqui, você vai fazer um ponto alto bem aqui em cima. E pode arrematar a sua linha, tá bom? Então, eu vou fazer o meu e volto com vocês. Bom, pessoal. Eu finalizei toda a carreira, ó. Já está pronta aqui. Ó. Prontinho. Só que agora, a gente vai fazer o chapéuzinho. A parte do chapéuzinho. Olha só. Aqui é o meu pano. Eu fiz já o barradinho do pano. O barradinho é igualzinho o da sainha, ó. Não tem diferença nenhuma. Aqui também, esse caseado, você precisa deixar com uma quantidade de ímpar. Porque, senão, não vai dar certo. Então, tem que ser sempre o caseado com ímpar, tá? Pra poder dar certo esse barradinho aqui, ó. Tá? Então, esse barradinho é igualzinho aqui o da sainha. Eu não vou ensinar o barradinho, porque você fazendo esse barradinho, você vai fazer esse aqui. Correto? Então, agora, a gente vai trabalhar novamente com o nosso fio verde água. Que a gente vai fazer o chapéuzinho. Então, eu peguei aqui o meu fio verde. Novamente, a minha linha. Venho aqui, ó. Puxo aqui. Faço essa laçada aqui. Agora, aqui, eu vou fazer três correntinhas. Que é equivalente a um ponto alto. Ó. Então, agora, pessoal, ó. Aqui, eu venho e faço mais um ponto alto. Ó. Mais um ponto alto. Vou fazer, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui, repito, dois pontos altos. Dois pontos altos. Vou fazer novamente cinco correntes. Duas, três, quatro, cinco. Venho aqui e trabalho novamente dois pontos altos, ó. Dois pontos altos. Trabalho novamente as cinco correntes. Vou fazer dois pontos altos. Então, a gente vai ficar aqui com cinco. Ó. Cinco aqui. Um, dois, três, quatro e cinco. Tá? E vou... E cinco bloquinho aqui de dois pontos altos. Aqui, pessoal. Finalizei o meu. Fiz um, dois, três, quatro e cinco. Então, fiz cinco correntinhas. Aí, eu tenho essa aqui, ó. E eu venho aqui, ó. Bem nesse ponto aqui, ó. Bem aqui. Ó. No segundo ponto, no caso, tá vendo? Tem o primeiro, que é as correntinhas, e aqui o segundo. Eu venho aqui no segundo. Vou fazer duas correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Nessa argolinha, dez pontos altos. Ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Dez pontos altos. Duas correntes. E eu venho aqui, ó. Nesse aqui, não. Peraí. Isso. Você vem, pula o primeiro, vem no segundo, faz um ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir duas correntes. Venho dentro das correntinhas. E repito novamente, dez pontos altos. Eu não conto com as correntinhas, tá? Essas duas correntinhas, você não conta. Você vai contar só os pontos altos. Tá bom? Ó. Só conta os pontos altos. Dez pontos altos livres. Sem contar duas correntinhas. Então, aqui eu já tenho três, quatro. Ixi, mas... Quatro. Escapou. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Duas correntinhas. Não, aqui só tem... Aqui tem seis. Eu pulei um aqui. São sete, gente. Ó. Três. Seis. Eu fiz foi... É porque... Aqui, pessoal, finalizei o meu, ó. Fiz toda aquela minha carreira de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo ponto, eu vou botar aqui um marcador. Você bota uma linha aí, né? O que você tiver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo ponto aqui, eu botei aqui o meu marcador. Então, agora, eu subi aqui três correntinhas, tá? Três correntinhas. Aí, eu subi três correntinhas, gente. E agora, eu vou fazer aqui, ó. Subi três correntes. Eu venho aqui no espaço, eu vou fazer um ponto alto. Em cima do ponto, um ponto... Gente, dentro do espaço, dois pontos altos. Desculpa. Dois pontos altos dentro do espaço. Um ponto alto em cima do ponto. E dois no espaço. Não é um, é dois, tá, gente? Dois pontos altos no espaço. Um ponto alto em cima do ponto alto. Dois no espaço. E assim, a gente vai fazer até chegar ali na marcação, tá? Vou fazer o meu e já volto. Aqui, pessoal. Cheguei aqui, ó. Então, nesse espaço, eu já não trabalhei. Então, esse aqui é o ponto que foi marcado. Correto? Eu vou até desmarcar ele. E agora, eu venho aqui, ó. Pego o meu corpinho. Tá vendo? Aqui, na primeira correntinha, a gente vai prender aqui, ó. Então, nós começamos. Nós temos a primeira corrente onde tudo começou, né? Onde nós começamos o trabalho. Então, aqui, a gente vai enfiar a agulha. Ó. A gente vai enfiar a agulha aqui, ó. Peraí que, às vezes, é um pouquinho chato da gente fazer isso aqui. Mas, a gente vem aqui, ó. Enfia a agulha na nossa primeira corrente aqui onde nós começamos. Vamos passar a linha. E vamos fazer aqui um ponto baixíssimo pra prender. Ó. Deixa eu explicar aqui de novo pra vocês, ó. Cheguei até aqui, correto? Então, aqui, nós temos oito pontos em cima. Nesse espaço, eu não fiz ainda. Ó. Vou fazer depois. Então, eu venho aqui na primeira correntinha onde nós começamos o trabalho. Tá vendo? Aqui, nesse cantinho aqui, ó. Eu vou passar a minha linha. Ó. Vou puxar ela aqui. Pra mim fazer um ponto baixíssimo, tá? Aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Você tem que botar a linha por cima do dedo, senão eu não consigo trabalhar. Fiz meu ponto baixíssimo. Agora, eu dou a laçada na agulha e faço um ponto alto aqui, ó. No espaço. Ó. Um ponto alto em cima do ponto. Um ponto alto no espaço. Um ponto alto, gente, em cima do ponto, ó. Em cima do ponto. Um ponto alto em cima do ponto. Um no espaço. Um em cima do ponto. Um no espaço. Ó. Um no espaço. Então, a gente vai contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro pontos que nós temos aqui, tá vendo? Quatro pontos, ó. Então, eu venho até... Até aqui, ó. Faço mais um aqui em cima do quinto ponto, ó. Vou fazer mais um aqui em cima. Cinco quinto ponto. E aqui, eu vou vir aqui, ó. Fiz aqui. Então, eu fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Oito pontos altos. Aí, eu venho aqui. Você vai ver... Mede aqui, mais ou menos assim, onde fica o meio, ó. Onde você vai dividir o meio. Dobre assim, que você vai descobrir onde é o meio. E agora, a gente vem aqui, ó. Vem mais ou menos onde é o meio, ó. E vamos prender essa linha aqui, ó. Também com ponto baixíssimo, ó. Bem aqui no meio. Vamos prender aqui com ponto baixíssimo. E vamos dar continuação aqui, ó. Fazendo. Ó. Prendi, venho aqui, faço um ponto alto. Ó. Em cima do ponto, um ponto alto. No espaço, ponto alto. Em cima do ponto, um ponto alto. No espaço, ponto alto. Em cima do ponto, um ponto alto. No espaço, um ponto alto. Ó. E agora, a gente vai vir aqui e vai fazer um ponto alto. Que é pra gente poder prender ali, novamente, ó. Fazer um ponto alto. Aí, eu venho aqui, novamente, agora aqui, ó. Nas três correntinhas que temos aqui. Bem sempre no último ponto, gente. Vocês têm que vir aqui no último ponto, ó. Prende aqui com ponto baixíssimo, ó. E aqui está preso, ó. Nosso chapéuzinho, tá vendo? Ó. Agora aqui, a gente já pode cortar a nossa linha. Deixa eu puxar direito aqui. Porque a minha fez o favor de não puxar todo, né? Vamos reconcertar aqui. Mas, vocês já entenderam como é que é. Só que a minha não pegou a linha toda. Tem que desmanchar e refazer aqui, ó. Mas, vocês já entenderam, né? Só vir aqui, ó. Eu fiz meu último ponto alto aqui. Ó. Só que ele soltou aqui. Vou fazer meu último ponto alto. Ó. Puxei aqui, ó. Tá vendo como é que a linha ficou? Puxei aqui. E venho aqui, ó. E vou prender aqui, gente. Com ponto baixíssimo. Ó. E aqui, você já pode cortar e arrematar a sua linha. Olha só, pessoal. Como é que fica o nosso chapéuzinho, olha. Já arrematado. Agora aqui, a gente vai colocar uns enfeites, sabe? Os negocinhos pra ficar bem bonitinho o nosso vestidinho. Olha só que graça que ficou. Então, eu fiz esse no verde água. E fiz esse aqui, ó. Fiz essas duas cores, olha. O que vocês acharam, gente? Eu gostei bastante do resultado. Ó, eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Eu vou enfeitar eles. Como vocês viram, ele vai... No começo do vídeo, ele tá enfeitadinho com lacinhos. Negócio, se você quiser fazer o chapéu de duas cores, também pode. Tá? Mas eu vou dar uma enfeitada nele, como vocês já viram, né? No começo lá do vídeo. Então, pessoal, é isso. Nossa aulinha de hoje é essa. Eu espero muito que vocês gostem. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Que Jesus abençoe, tá? E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!